Ae, olha o rio Ae, olha o rio Tá lagado lá Saca só Isso aqui é contra a mão, Manolo Ô, louco Vai que eu lamentou o pai, então você aparece no bicho Fica quieto Tô filmando Quer aparecer? Quer aparecer? Já Um no busão Caralho, peraí Gente, isso era pra ser uma brincadeira É É, né, nunca vai trazer esses negócios pra cá Falou